Olá, começa mais uma edição do programa Trajetória, um projeto da TV USP que tem por objetivo contar um pouco da história, da construção da carreira de docentes e pesquisadores da Universidade de São Paulo, no nosso caso, especialmente aqui do campus Luiz de Queiroz, em Piracicaba. E hoje, como equipe da TV USP, nós temos o prazer de receber o professor Luiz Carlos Estraviz Rodrigues, docente do Departamento de Ciências Florestais da Exalc, aqui em USP, em Piracicaba, filho primogênito de um casal de imigrantes espanhóis, ele se formou em Engenharia Agronômica pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL, fez mestrado em Economia Agrária, aqui mesmo pela Exalc, e o doutorado em Biometria e Gestão Florestal pela University of Georgia. É isso mesmo, professor? Até aqui, tudo certo. Como docente na Exalc, entre outras realizações, foi o primeiro coordenador do curso de Gestão Ambiental e coordenou o programa de pós-graduação em Recursos Florestais. Na área administrativa da USP, entre outras contribuições, foi diretor do Centro de Informática do campus Luiz de Queiroz, o SEAGRE, além de colaborar em diversas outras iniciativas de extensão universitária e na área administrativa. Na esfera pública, a Federal ocupou um cargo que estabeleceu as bases para a elaboração de planos anuais de outorga florestal em florestas públicas, e foi também gerente executivo de planejamento do então recém-criado Serviço 3 no Ministério do Meio Ambiente. A convite da ex-ministra Marina Silva participou ainda da criação do Serviço Florestal Brasileiro. É isso, professor? Tem mais. É colaborador junto a FAO, Iufro, Ótica e ITU, membro das sociedades científicas ISFT, SAF e INFORMS. Coordenador e representante brasileiro no projeto For e Adapt, é isso? For e Adapt. For e Adapt. Incentivador da ampliação das parcerias entre universidade e empresa, idealizou junto com colegas e alunos a primeira empresa brasileira desenvolvedora de sistemas de TI florestal no Brasil, a Atena. Exato, professor. Isso foi o que eu consegui extrair, um pequeno resumo daquilo que eu encontrei no memorial. Professor Stravis, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Fabiano, o prazer é nosso. Eu acho que essa iniciativa resgata uma série de testemunhos que vão ficar registrados e que era algo que estava faltando. Talvez, pena que nós não pudemos entrevistar o Luiz de Queiroz, propriamente dito, imagina o legado de uma pessoa como essa e o legado que talvez a gente deixe agora, passa a ser registrado nessas iniciativas. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, nós agradecemos. Eu queria começar perguntando um pouquinho sobre essa história familiar muito interessante. O senhor é o filho primogênito de um casal de espanhóis, mas pelo que eu li lá no memorial, o Brasil não foi o primeiro ponto de parada dos seus pais, não é isso? Meus pais emigraram, saíram da Espanha na década de 50 e casam-se no Brasil em 55, 56, 55. Mas antes realmente eles se conheceram no Uruguai, porque minha mãe emigrou com uma irmã para a Argentina, primeiro da Argentina, foi para o Uruguai em poucos meses. E lá que os dois se conhecem, meu pai e minha mãe, ambos imigrantes espanhóis. Meu pai passou pelo Rio de Janeiro antes de ir para o Uruguai também e casar-se com a minha mãe lá. Mas foi na passagem pelo Uruguai que dois espanhóis galegos, um de Santiago de Compostela, o outro a minha mãe da Corunha, La Corunha, se conhecem e casam-se. Eu nasci no Brasil em 59, como o primeiro filho de três irmãos, enquanto meu pai começava uma vida de comerciante, minha mãe também ajudava na indústria, ela era operária em uma indústria em São Paulo. Ambos sem, com o primário e o início de um equivalente a um ginásio, talvez iniciado, mas ambos começam com uma, sem uma educação formal, imigrantes espanhóis. E desse contexto o senhor nasce e a sua vida estudantil, professor, sempre foi em escola pública, né? Sempre escola pública. Inclusive eu começo num colégio, numa chamada escola de primeiro grau, Almirante Barroso, alguma coisa, esqueci o nome oficial na época. É pública com... justamente na mudança de um bairro para outro, nós saímos de uma região da cidade de São Paulo, perto do Bixiga, chamado Alto do Paris, fomos para Jabaquara, perto do Jabaquara, morar. E como minha mãe passou na frente da escola e resolveu perguntar para a diretora se já era a hora de matricular o seu filho com um português muito influenciado pelo sotaque espanhol, a diretora disse, eu acho que sim, apesar de não estar na idade ideal, um ano antes, ou seis meses antes, nós poderíamos aceitar o mais velho já no primeiro ano. A dona Amélia, me lembro até hoje, diretora da escola, muito gentil, e aí começo então, mas já começo com o ano letivo começado, né? Iniciado. Na minha sala tinha até o filho da professora, que foi minha primeira professora, e ela não gostou muito da ideia, não, mas afinal teve que conviver com esse filho de espanhóis, que não falava bem o português, eu vivia em uma colônia espanhola também, fui aprender a falar talvez melhor o português, escrever e tudo nessa escolinha. Essa escola pública foi a primeira, depois um ginásio também público, na época do ginásio sempre... Eu acredito, a minha imagem é de uma criança muito curiosa, eu era uma pessoa muito curiosa, um jovem muito curioso. E família pobre, escola pública, e a curiosidade se manifestava de várias formas, eu tinha habilidades já como criança para construir coisas, inventava coisas. Meu pai trazia às quartas-feiras o fascículo da enciclopédia Conhecer, que naquela época, por falta de dinheiro, eu não podia comprar a coleção inteira, eu tinha que ir colecionando, criando os volumes. Cada quarta-feira era uma novidade interessante daqueles fascículos que eu tirava e fazia uma experiência qualquer, construia uma balança, por exemplo, de madeira, que de fato tirava pesos, né? Depois construia meus aviõezinhos, eu fazia coisas desse tipo já... E na escola pública, naquela época, eu me lembrei disso, porque naquela época nós tínhamos, nas escolas, pelo menos em São Paulo, uma infraestrutura paralela ao ensino tradicional muito boa. Agora, e essa curiosidade teve uma influência direta, e a exposição a essas oportunidades teve uma influência direta nas escolhas que o senhor fez de carreira. E tem uma questão muito curiosa, que engenharia agronômica não foi a sua primeira opção, né? Não foi. E eu gostaria de fazer até uma estatística de quantas as pessoas que realmente começam nessa fase, tão cedo a já se ver ou projetar aquilo que será seu futuro. Eu me projetava muito diferente do que eu acabei sendo no futuro. Uma das coisas que eu mais, que certamente eu gostava muito e queria ser, queria seguir uma carreira nessa área, era uma área da engenharia, mas a engenharia aeronáutica, eu era fascinado pelo voo, pelos aviões, morava muito perto do aeroporto de Congonhas, era de área, o pouso, e gostava de ir a pé com os meus amigos até a pista de voo, ele ficava ali bem perto. Quando eu tive condições de me aproximar de amigos que eram praticantes do modelismo, enfim, aquilo tudo me atraía muito. Eu falava, bom, eu vou para essa área. Mas, já que vamos para essa área, vamos no melhor. E o melhor ainda continua sendo, e naquela época já era, era o ITA. O ITA é uma das instituições mais difíceis, a concorrência é alta, mais difíceis para entrar. E me preparei, eu terminei cedo o colegial, terminei com 16 anos, falei para o meu pai, antes de, de fato, escolher uma universidade, eu gostaria de fazer um curso técnico de desenho, fiz desenho industrial na Protec, na Liberdade, em São Paulo. E foi ali que eu me aproximava dessa engenharia, engenharia do projeto, fazer o projeto, desenhar o projeto, e sedimentar a ideia de que eu iria para essa área. Ao estudar um pouquinho mais, os cursinhos que eu precisava, então, atender para me formar, ofereciam a formação para o ITA, pelo menos um preparatório para o vestibular do ITA. Mas eu tinha também uma restrição financeira. Eu trabalhava, comecei a trabalhar com 15 anos de idade, parte do meu salário, meus pais tinham que me ajudar nesses cursinhos. E o mais barato deles era um na Avenida Paulista, o objetivo. E lá fiz, então, o cursinho normal, preparatório para o vestibular, e as classes especiais para preparatórias para o ITA. No meio do ano, o professor fala assim, olha, você tem que fazer um vestibular para se preparar para o ITA. Vai ver como é que você está, porque faltam seis meses, todo mundo vai ter que estudar muito nesses próximos seis meses, mas vocês têm que ter uma noção de como vocês se sairiam. Procurem um vestibular com uma boa concorrência. E na área de Exatas, naquela época, se distinguiam bem as áreas. Eu encontrei essa, na Universidade Estadual de Londrina, o vestibular de meio de ano, em julho, para a área de Exatas, Engenharia Agronômica, era considerada Exatas naquela época. E lá vou eu, pela primeira vez saindo da cidade de São Paulo, para uma região tão, para mim, distante como era Londrina, no Paraná, 500 quilômetros. E me maravilhei com um paulistano que nunca tinha saído da cidade encontrar o novo mundo, uma cidade com 40, 50 anos de idade, moderníssima, prédios, avenidas e o campus da Universidade, onde fiz o vestibular. Muito interessante. Para surpresa minha, que foi apenas como um trainee, uma experiência, eu acabei sendo aprovado naquele vestibular e essa imagem da cidade linda, do campus bonito, de sair de São Paulo para conhecer esse novo mundo, aquela curiosidade, de novo, influenciando a minha vida. E na área de Agronomia, que era uma coisa que meu pai, um dos sonhos do meu pai, era voltar para o campo, era ser produtor, na verdade, ele queria ser pecuarista, meu pai queria ter um sonho de engolir. E realizou o sonho, com um pouquinho as vaquinhas dele, mas comprou uma propriedade no interior do Mato Grosso, praticamente a Amazônia, e foi se aventurar lá. Faleceu em 2014, com esse sonho, pelo menos com o Pedro, de ter uma fazendinha muito pequenininha, um projeto pequeno de pecuária. Mas meu pai adorou a ideia, achou que ir para a Agronomia, então, pelo menos através do filho, ele se realizava, de alguma forma. Ele apoiou, com sérias restrições financeiras, mas lá me voou para Londrina e vivo, como várias etapas da minha vida, uma das mais fascinantes e interessantes. Ali estávamos perto da Embrapa, Centro Nacional de Pesquisa em Soja, estávamos perto do IAPAR, uma das instituições de pesquisa de mais alto nível na América Latina, muito bem administrada e com jovens doutores brasileiros que, pelas campanhas, pelos projetos de formação no exterior que o governo investiu muito naquela época, voltavam, começavam a voltar. Então, trabalhei, fiz pesquisa, estágio com os mais jovens e mais talentosos doutores recém-formados nos Estados Unidos, Europa, Canadá. Aquilo tudo foi me permitindo também manifestar ou encontrar nessas áreas a mistura ideal, que era a engenharia, as disciplinas da área quantitativa, o campo, que foi uma novidade agradável conhecer e me realizei. Conheci minha primeira esposa, a mãe dos meus filhos, e lá juntos construímos um projeto que foi, aos pouquinhos, me trazendo para a Exalc. Eu chego na Exalc, depois de concluída a graduação na Universidade Estadual de Londrina, para um mestrado, juntamente com minha esposa. Fizemos o mestrado aqui. E durante o mestrado surge a vaga no Departamento de Ciências Florestais, na época do Departamento de Suvicultura, chamando economistas, ou pessoas com experiência em economia, que quisessem assumir ou pudessem assumir a disciplina de Economia Florestal. Eu fazia já um curso que me permitiu conduzir a área quantitativa para essa área, que me permitiu expressar o dom, o gosto pela área quantitativa. Vim trabalhar com o professor Fernando Curi Pérez, aqui um professor, na época, especializado em gestão e otimização, modelos matemáticos para isso, no Departamento de Economia. E ele foi um mentor muito importante na minha vida. O professor Fernando e eu, trabalhando na área de otimização matemática, me permitiu realizar esse gosto pela área quantitativa na agronomia. E durante esse período, eu fiz o concurso no Departamento de Suvicultura. Apesar de não ter nada, pelo menos não ter experiência na suvicultura, acabei me saindo bem no concurso, provavelmente por um comentário, uma das coisas que talvez eu possa ter contribuído, é de que essa modelagem matemática era muito importante e já usada, ao contrário da agronomia, que era um pouquinho mais restrito o uso na área florestal. Países inteiros faziam a gestão das florestas públicas, em especial, baseados em modelos matemáticos de otimização. Então, não sei se, de forma prolixa, eu acabo chegando ao Departamento de Suvicultura, na época, em setembro de 1984, sou aprovado nesse concurso, nesse processo de seleção, como auxiliar de ensino, porque eu não tinha concluído o mestrado ainda. O mestrado, eu concluo poucos meses, um ano e meio depois, passo a professora assistente, e aí começa a carreira na Exalc, em setembro de 1984. Só que ainda teve depois o doutorado, né? Em dezembro de 1989, quase poucos anos depois de concluído o mestrado, no nosso plano, então, junto com minha esposa, vamos para um doutorado, porque fazia parte da carreira, agora que academicamente eu tinha me definido como professor e me sentia muito feliz aqui nesse campus. Só que, ao optar pela carreira, então, acadêmica, o doutorado e outros processos de progressão na carreira tinham que ser, obviamente, vencidos, e o primeiro, e a gente logo se propôs a fazer o doutorado no exterior. Com o apoio de uma bolsa da Fapensp, eu fui para um doutorado na Universidade da Georgia, no estado da Georgia, nos Estados Unidos, numa das três ou quatro escolas mais conhecidas, mas de maior renome na época, em termos de, especificamente, gestão florestal e com, acabei fazendo um aprofundamento também, mensuração, biometria, inventário, que são os dados mais importantes, mais básicos, que a gente precisa ter de uma floresta para fazer a gestão. Escrevo a tese e defendo em 92, 93. Em 1993, eu concluo meu doutorado lá e obtenho meu PHD. E volto para a Exalc. E volto para a Exalc com novas portas, né, se abrindo. Então, eu falei, bom, minha meta agora é sermos um centro de referência em modelagem matemática e otimização na área de gestão florestal. Eu acredito ter feito isso na primeira parte da minha carreira. me propus depois pela carência de modelos de gestão de dados e informação. Me concentro numa segunda etapa, que é a gestão de dados, base de dados e com o apoio de estudantes, obviamente, e com uma parceria em Portugal, importante na Universidade, no Instituto Superior de Agronomia de Lisboa. Fazemos aqui um trabalho muito interessante de criação do primeiro modelo, digamos, específicos de gestão de dados e começamos a desenvolver o que se chamava na época TI florestal. A TI era bem conhecida em várias outras áreas da indústria financeira, bancos, etc., mas florestal faltava ainda uma profissionalização disso. Então, a Exalc me permitiu ao voltar do doutorado passar por essas etapas. Digamos, a década de 90, a otimização matemática, a dispersão disso passou a ser usado com muita frequência pelo setor produtivo, as grandes empresas brasileiras, a indústria florestal brasileira. Fui uma das pessoas que pioneiramente contribuiu para a utilização dessas ferramentas de otimização na área de gestão. As necessidades de dados agora mais profissionalmente tratados, também fui um pioneiro e ajudei a desenvolver essa área, criando até uma empresa, como você disse, a primeira na área do meu lado empreendedor, acabou criando essa empresa, uma startup que foi muito bem sucedida. Em seis anos, nós tínhamos distribuído nossos sistemas em quase todas as empresas de grande porte, inclusive já começávamos a distribuir fora do Brasil. Nossa empresa foi adquirida por um grupo finlandês em 2006 que deu continuidade e compete com outra empresa no Brasil hoje pelos serviços nessa área. É aí que eu saio para a convite da ministra Marina Silva e de um ex-aluno nosso que acabou se incorporando ao governo para participar do processo de criação do Serviço Florestal Brasileiro em 2006 com a promulgação da Lei de Gestão de Florestas Públicas que organizou, regulamentou todo esse processo juntamente com a gestão de florestas públicas surge o Serviço Florestal. Afastado por dois anos nesse processo, eu ali me, numa das oportunidades em que eu pude viajar para os Estados Unidos no Serviço Florestal norte-americano, me deparo com uma nova tecnologia e essa nova tecnologia baseada no escaneamento a laser de extensas áreas permitiu fazer as medições florestais em extensas áreas muito eficiente e muito precisa e o laser passa a ser um componente interessante nessa história agora porque é a nova tecnologia que eu venho desde 2008, 2009 introduzindo na área de gestão florestal quer dizer, ajudando a introduzir obviamente. Mas nós já podemos dizer que a ISAL que é hoje um centro de referência também nessa área de medições, mensuração e inventário monitoramento florestal orbital, aeroembarcado e terrestre com tecnologias a laser. Nos levou até um prêmio em 2015 do Santander. Santander, né? Nós vamos conhecer um pouquinho mais dessa realidade lá no ambiente de atividade profissional de pesquisa do professor Stravis. Mas antes de encerrar esse primeiro bloco eu preciso fazer uma pergunta que é clássica já do programa. E o que o Stravis faz quando não está mergulhado nesse ambiente das ciências florestais? O que gosta de fazer? O legal seria se eu pudesse dar uma resposta assim que criasse uma admiração mas eu acho que na verdade eu vou frustrar muitas pessoas que estejam nos vendo. Eu sou uma pessoa muito caseira. Eu amo minha casa, gosto do meu espaço, continuo sendo um robista eu sou apaixonado por coisas ainda manuais eu tenho minha oficina faço minhas coisas lá, eletrônica é o meu mais recente talvez atividade de lazer. Minha esposa nesse momento ela está do meu segundo casamento ela está agora no exterior fazendo um doutorado. Então a gente também está em um período muito especial onde eu tenho mais tempo talvez em casa meus filhos todos já criados tenho dois filhos um deles é professor nos Estados Unidos o outro é concluindo o doutorado na verdade professor na área de educação física e de natação ele é o swimming coach de uma universidade nos Estados Unidos e o outro é um concluindo o doutorado já começou a lecionar também. Mas eles estão fora uma família pequena que talvez os filhos estão fora minha esposa era fazendo doutorado na Espanha então é um momento em que eu posso me dedicar a essas atividades de lazer monótonas para muita gente que é ficar em cima de uma bancada estudando eletrônica coisa assim desculpe se eu frustrei alguns de vocês então não saia daí que no próximo bloco nós vamos conhecer um pouquinho mais da atividade de pesquisa do professor Stravis do professor Stravis Bom, pessoal, como mencionado no bloco anterior, uma das áreas de atuação da nossa trajetória, das contribuições que conseguimos trazer para o setor florestal ao longo desses anos, acabou gerando ou permitindo a mentoria de uma nova empresa, de uma startup. Uma das atividades docentes recentes nossa tem sido esse apoio ao empreendedorismo e como mentor dessa startup, eu vou mencionar e vou me referir a uma das áreas de pesquisa que temos desenvolvido recentemente, o spin-off, ou seja, um resultado desse trabalho, que envolve a medição e a mensuração na área florestal de árvores e de elementos da paisagem florestal, quando monitoramos, como engenheiros florestais ou gestores florestais, os recursos florestais pelos quais somos responsáveis. A startup 4LIDAR foi criada para contribuir com novos métodos para essa área de mensuração. A mensuração envolve a medição de árvores e a medição de árvores era feita até pouco tempo por métodos bastante rudimentares, até convencionais, mesmo que às vezes utilizando equipamentos específicos para a área florestal, mas usados ou que usam princípios bastante básicos. Esse é um medidor de diâmetros, por exemplo, e os demais equipamentos aqui nos ajudam a medir as alturas de árvores. Com as novas tecnologias, nós podemos dispensar instrumentos como esses e utilizar escaneadores a laser, ou usar o princípio da laser de medição de distâncias e criar uma nuvem de pontos que mede não apenas mais diâmetro e altura, mas sim diferentes medições podem ser obtidas a partir dessas nuvens de pontos, uma vez que a paisagem tenha sido escaneada. Uma das ideias da 4LIDAR é adaptar um desses escaneadores, que por sinal vem e veio adaptado da área automotiva, numa mochila que nas costas do engenheiro florestal ou do técnico florestal, em movimento, uma vez que ele também tem um outro dispositivo que mede constantemente a atitude, a forma como esse escaneamento vem sendo feito, conciliar todas essas informações que estão sendo colhidas em movimento e criar essa nuvem de dados, nuvem de pontos que representa e que reproduz a realidade florestal ou aquela área que precisa ser mensurada e medida. Os resultados são muito mais precisão, eficiência, ergonomia, mais segurança, menos riscos e muito mais modernidade. Eu vou mostrar para vocês agora nas próximas imagens alguns dos resultados e exemplos que a gente obtém ao utilizar esse equipamento. Essas nuvens, quando produzidas a partir de equipamentos como esses, todos eles baseados no princípio laser, o princípio do uso ou o uso do laser se baseia na velocidade da luz, ou seja, quando um fóton de luz é disparado, eu cronometro praticamente o deslocamento desse fóton e esse tempo me permite depois calcular as distâncias. Essas distâncias ou esse emissor de fótons e distanciômetro pode estar a bordo de um satélite ou no espaço, pode estar num avião, num drone acima das copas das árvores ou debaixo das árvores, como mostramos aqui quando coletado por um técnico florestal ou engenheiro florestal. Em qualquer uma dessas aplicações é óbvio que as escalas são maiores ou menores, dependendo da tecnologia e do princípio de coleta desses escaneamentos, mas o resultado final será sempre uma nuvem de pontos, onde cada ponto representa a superfície dos elementos que foram escaneados. Essas nuvens de dados, como vocês estão vendo nessas imagens, representam e reproduzem perfeitamente as superfícies escaneadas e são esses pontos que me permitem depois obter as informações que convencionalmente antes eram obtidas a partir de equipamentos não tão eficientes como os que estamos mostrando aqui. Então, esse é o futuro, esse é o sucesso, me parece, já garantido dessa empresa, dessa startup, que eu tenho muito orgulho de ser um mentor e que com certeza trará um desenvolvimento para a área florestal. Como professor da Exalc e agora abrigados nesse espaço maravilhoso aqui da Agtech, no polo tecnológico, no espaço tecnológico inovador aqui da cidade de Piracicaba, a gente estende nossa atividade a partir da Universidade de São Paulo, a partir da Exalc, através da Exalc e faz essa ponte com a inovação e as novas tecnologias sendo usadas no setor florestal. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto